Oi pessoal, bom, o vídeo de hoje é para responder a dúvida de um colega educador físico, aqui na dúvida dele ele está com o Marcelo Personal 17, a dúvida dele é o seguinte, ele pôs, gostaria de saber sobre sua experiência profissional, como você chegou até o CrossFit e o que acha do sistema Core 360, estou com uma grande dúvida se faço o Level 1 do CrossFit ou se faço o Core 360, tenho um canal no Instagram, Marcelo Personal 17, onde posto os treinos que eu monto, gosto muito de trabalhar com treinamento físico, com movimentos corporais, explorar movimentos, fazer os alunos se superar, obrigado por ler minha mensagem. Seguinte, Marcelo, como eu cheguei até o CrossFit? Em 2009 eu fazia uma pós-graduação em treinamento funcional e aí um colega me apresentou o CrossFit, me mostrou uns vídeos, eu gostei, então daí pra frente. Sobre essa dúvida entre CrossFit e Core 360, eu acho que são metodologias bem diferentes, as duas visam no final a base de treinamento funcional, mas são coisas assim, bem diferentes. Em 2009 eu lembro que o Core 360 estava no começo, eles estavam dando algumas certificações já, já tinha acho que uns quatro módulos, eu não lembro direito. Eu particularmente não fiz, mas eu tinha colegas nesse curso de pós-graduação que fizeram e acharam que o curso do Core 360 era muito básico, perto do que a gente estava tendo na pós-graduação. Então, não quero falar que o curso é ruim ou não, mas assim, naquela época ele era uma forma de introdução ao treinamento funcional, ou ao Core Training, ou uma metodologia. Eu acho que hoje, eu não tenho acompanhado, mas acho que hoje já evoluiu muito. Eu lembro que a última vez que eu vi o Core 360 tinha diversos módulos, não sei se quatro ou mais, mas já tinham módulos específicos de LPO, de mobilidade, trabalho com deficientes, com portadores de necessidades especiais. Então, assim, não sei como está o Core 360 hoje. Eu não sei, não consigo te dizer exatamente, ah, esse é melhor ou esse não. Pelo que eu vi do teu espaço, nas fotos lá do teu Instagram, o teu espaço, eu acho que ele casa mais com a ideia do Core 360 pelos equipamentos que você tem. Por quê? Crossfit a gente depende muito de barra, anilha olímpica, coisas que pelo que eu vi lá você não tem. Você tem querobels e tal, então eu acho que a tua linha de trabalho, apesar de você postar lá uns wads e postar coisa inspirada em crossfit, eu acho que a tua linha está indo mais para o lado do Core 360, talvez até, não sei se você já conhece também, pensar no pessoal da Arte da Força também, que tem um trabalho muito legal com querobel. Então, assim, eu acho, não quero coisa, mas eu acho que o crossfit talvez, pelo que você tem de estrutura, não seja a melhor opção. Mas isso é uma opinião que eu estou vendo pelo espaço, não sei se você fala, não, eu quero, estou pensando em adquirir barra, anilha e tal, Então, talvez aí seja um bom norte para você seguir, talvez, então, pode ser que o crossfit seja uma boa, então, para você. O que eu acho que você precisa pensar muito é, você quer trabalhar com esporte ou com atividade física? Porque o crossfit é muito mais voltado para um esporte, um esporte de condicionamento físico. O Core 360, até onde eu sei, ele era voltado mais para atividade física, ele não tem um esporte de Core 360, então, as pessoas não vão praticar aquilo visando um esporte. Talvez ali, usar a metodologia do Core 360 para a preparação física de um outro esporte, mas aí eu não sei se é o caso do teu estúdio, porque o que eu vi lá, ele tinha uma cara lá de um estúdio com treino de aula em grupo, mas não sei se você tem um trabalho específico aí também com algum atleta de alguma modalidade em específico. Então, é isso, eu acho assim, é interessante, as duas são válidas, eu não sei quanto está o módulo do Core 360, eu sei que crossfit é um curso caro, que são mil dólares, hoje mil dólares é um investimento alto, eu não sei se o Core 360 com todos os módulos para você fazer tudo, se sai mais caro ou mais barato, mas na minha opinião, pelo que você tem de estrutura, eu acho que o Core 360 está mais ligado a você, mas aí eu não sei, eu acho que quem vai poder decidir mesmo tem que ser você. Beleza, Marcelo? Se alguém mais viu esse vídeo e está com dúvida da coisa, espero que tenha te ajudado, espero que tenha te ajudado, Marcelo, por hoje é só, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreve no canal, se inscreve no canal e no canal, se inscreve no canal.